Hoje, dia 7 de junho de 2020, após 102 dias de registrado no Brasil o primeiro caso do coronavírus, infelizmente registramos aqui em São Miguel das Matas dois casos. Trata-se de um casal de pessoas idosas residentes na zona rural. No dia 3 de junho, nós recebemos uma denúncia de que essa família havia recebido um familiar residente de Santo Antônio de Jesus. Esse familiar havia testado positivo, descumprindo dessa forma o isolamento. Assim que nós recebemos a denúncia, nós encaminhamos uma equipe da saúde para o local, fizemos os testes e infelizmente, na tarde de hoje, nós recebemos a confirmação dos dois casos positivos para a Covid-19. Tomaremos todas as providências, inclusive, contra esta pessoa que, de uma forma inadvertida, talvez, transmitiu uma vez que ele já estava testado positivo. Mas quero dizer à população que, desde o início, tomamos todas as providências necessárias. Neste período, agora, como vocês puderam ver, aumentamos as nossas barreiras, estabelecemos o toque de recolher e estaremos fazendo a sepsia das vias urbanas duas a três vezes por dia. Então, o que eu quero de mais importante dizer para vocês é que todos os cuidados estão sendo tomados, mas a população tem que contribuir todos em respeito à vida, dependemos deste pacto de cada um de nós, de cada um de vocês e de todos nós juntos, por defesa da nossa própria vida. Então, vamos todos seguir aquilo que talvez não seja impossível de fazer. Vamos manter o nosso isolamento social, vamos usar as máscaras quando necessário, sairmos para o lugar e, acima de tudo, não recebamos visitas, não façamos visitas, principalmente neste período agora que se segue o São João. Então, seguiremos trabalhando fortemente, mas a população tem que contribuir. Esta é a melhor forma de sairmos melhores ou, pelo menos, com menos sofrimento desse momento tão terrível que passa o nosso município, que passa o país.